Música Presidente da República, o governo atual avaliação, baseador economia, o Anhira acontece remuneração. Presidente da República, José Ramizorta, o primeiro-ministro, Karela Sanana Guzmão, atual avaliação, baseador economia, o Anhira acontece remuneração, também assunto, né, se a questão de investidores, né, para que a gente investe em Timor-Leste. Presidente da República, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, difícil de avaliação. Mas, importante é ter o setor economia, tem que fazer avaliação do setor economia. Basira não é, lida a economia. Mudança, saída e a economia. É, mas o barbároco continua, queixa, demora, investidor, tira a cara, catama, suratruma, demora, demora. Ainda não tem a carreira de dia. Se o ministério não é ver a economia, eu quero a agricultura, quero a saúde, lá ou calar. Também, o povo, olha lá. Antes, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro, prometeu, né, que a fulano, o outro, se a avaliação, de cada funcionário, se a avaliação, de cada funcionário, se a avaliação, de cada instituição público, também, a parte, considera instituição público, barato, com a lei de desempenho, serviço durante o mandato, e a nono governo, mas, a avaliação, de cada funcionário, se a avaliação, se a avaliação. Luciano Meral, Adéritu Simenez, ZMN